Olá irmãos, graças e paz, tudo bem com vocês? Esse daqui tem que ser um vídeo bem curto, porque eu vou tentar colocar no WhatsApp, o WhatsApp não aceita vídeo longo, eu vou gravar em duas partes só por causa desse propósito, vou pôr no WhatsApp e vou pôr no Telegram. É um vídeo de agradecimento aos irmãos, então eu vou ser bem objetivo mesmo. Eu agradeço os irmãos que têm ofertado na minha vida, contribuído este ano todo, tem irmãos que contribuem há dois anos, tem irmãos e irmãs que contribuem há três anos, então que o Senhor possa continuar abençoando a vida de todos vocês, a família, abrindo os nossos olhos espirituais, nos dando espírito de sabedoria, de revelação, para a gente poder conhecer a vontade do Senhor, conhecer e prosseguir em conhecer, porque é para esse propósito que os irmãos ajudam a minha vida, é para esse propósito que eu vim para o Brasil, é para esse propósito que eu me esforço de manifestar as coisas do Senhor para os irmãos. Então, Deus abençoe a todos, tá bom? Os irmãos do WhatsApp, os irmãos e irmãs do Telegram, que Deus possa retribuir, só o Senhor pode retribuir isso daí. Tá bom? Estou muito feliz este ano, porque foi um ano para mim de grandes mudanças. Eu vou falar no próximo vídeo mais um pouquinho. O Senhor mudou muita coisa na minha vida neste ano. primeiro Ele removeu todas as pessoas que me atrapalhavam e que me atrapalharam muito. E o Senhor removeu tudo, Ele me deu clareza, abriu os meus olhos espirituais para eu poder entender quem é quem, para eu poder saber com quem eu trabalho, com quem eu faço as coisas. E foi difícil, mas graças a Deus eu vejo as coisas com clareza agora e me sinto bem, me sinto mais feliz. Então, este ano novo, se o Senhor permitir, se eu me esforçar, e eu pretendo me esforçar, vai ser um ano diferente, bem diferente do ano passado. Com a graça de Deus, eu vou conseguir manifestar todas as coisas do Senhor para os irmãos. E agradeço também a irmã Glaucia, de todos os irmãos que me ajudaram, gerenciando o grupo. Só a irmã Glaucia e o irmão Magno que ficaram, eu agradeço esses dois irmãos. A irmã Glaucia é o que mais atende aqui. Na verdade, é a única que está agora acompanhando o grupo, né? Tem me abençoado, tem me ajudado e nunca pediu nada em troca, nunca aceitou nada. Então, que o Senhor possa abençoar também a irmã Glaucia, a família da irmã. E tudo, tá bom? Foi só um vídeo bem curtinho mesmo, para poder agradecer a irmã, a parte, na frente dos irmãos, né? E falar essas coisas, tá? Deus abençoe a todos, irmãos. Um abraço, feliz ano novo para todos.